Onde é que o filho estava? Ele estava trabalhando com o que? Vamos lá, ele estava trabalhando com o que? Cadê a juventude aqui, que está em Lago da Pedra Grito? Ele estava trabalhando com o que? Mas ele estava onde? Dentro de onde? Vai lá, ele estava dentro de onde? Deus te fez para tu ficar no chiqueiro? Deus te fez para você comer lavagem? Deus te fez para você estar nesta hora? Lá em São Paulo, injetando droga, pegando bago de cigarro, do escoto Deus te fez para isso? Deus te fez para tu estares enclausurado em um quarto nesta hora? Eu não sou ninguém, ninguém olha para mim, ele te fez para isso? Você é quem decide? O filho olhou e disse que na casa do pai tem coisa demais E lá na casa do pai o pior escravo é tratado como uma pessoa ilustre Eu não vou continuar na desgraça Eu não vou continuar nesta miséria O que Deus está dizendo para ti nesta manhã é isso Eu vou me levantar Quem glorifica? Oh, aleluia Eu vou me levantar E vou ter com o meu Com o meu pai Esse jovem amigo diz Caindo ele, hein? Pronto, é você Obrigado, é você